Música Olá, salve, salve! Terça-feira, final de tarde, começando mais uma edição do Estação Cultura e tu nos acompanha através do Sinal Digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site, o tve.com.br. No programa de hoje, como sempre, muita arte e informação e eu converso com o Paulo Nascimento, que está lançando o livro Cães da Amazônia. Também temos uma matéria sobre a exposição Desvio, provas, que está em cartaz no V744 Ateliê e ainda tem música aqui no estúdio com os latino-americanos, que daqui a pouco tocam um pouco do seu repertório, todo dedicado a Belchior. E começamos o Estação Cultura de hoje conversando com o Paulo Nascimento, escritor, diretor, produtor e roteirista, com mais de 10 longas metragens lançados, séries para TV e plataformas. Nascimento acaba de lançar o livro Cães da Amazônia. No romance, ele revela o choque de gerações entre um pai que coloca o trabalho à frente de qualquer coisa e a filha idealista e questionadora. Paulo, seja bem-vindo à Estação Cultura, aqui a TV há mais uma vez, satisfação revê-lo. Agora para falar de um livro, um livro que tem uma cara de filme, de thriller. Não, é a grande vantagem que estou achando de escrever o meu primeiro livro é não ter problema com orçamento, porque cada vez mais, quando vou começar um filme, hoje em dia, tenho que pensar em tudo, como vou filmar, quanto vai custar e tudo. E no livro você tem essa liberdade total, o que dificulta virar um filme depois também. As pessoas perguntam, mas vai virar um filme? Eu digo, olha, acho difícil, talvez sim, mas é muito, porque é uma história de ação que eu sempre quis contar, sempre quis fazer, mas esbarrava nisso, não adianta, a gente vive dentro de uma indústria, de um mercado que tudo é impossível. Então, no livro não, no livro eu tive essa liberdade de contar uma história como eu queria, meio que uma homenagem aos filmes que eu via na minha infância, sei lá, Charles Bronson, depois o próprio Taken, com o Liam Neeson, essa coisa de contar uma história de ação mesmo. Claro que tem por trás a questão da exploração ilegal de madeira na Amazônia, que, por si só, isso já dá para fazer muita história. E também a coisa do, como é um gênero, que é o Vingança de Pai, que se chama esse gênero, todas as histórias é a mesma, é como o Éster, assim, com o Bang Bang, que tem sempre a mesma linha. Tem o mesmo gatilho. Tem o mesmo gatilho. E aí é uma história de um cara que está deslocado já na sociedade e aí tem que ir atrás de resolver um problema que acontece com a filha dele na Amazônia. Então, o resto eu vou, eu pude navegar aí nessa liberdade de contar a história. O cara explode caminhão e faz tudo. Tudo que eu sempre quis fazer na vida num filme, nunca pude fazer. Essa liberdade que a literatura nos dá, ali para o leitor poder imaginar, mas também tem uma série por trás dessa ação toda, tem muito assunto para o leitor se aprofundar e pensar um pouquinho mais, refletir um pouco mais esse choque de gerações. E não só essa questão do etarismo, do quanto a gente é útil ou não para um sistema, por uma máquina, por uma produtividade, mas também o choque justamente de ideologias, de pensamentos, tem muita coisa ali colocada ali, né? É, porque eu fico pensando assim, eu com o fato de escrever e dirigir também, mas é, te dá uma certa, é uma vida que passa a vida inteira, uma gangorra, né? Falta grana, sobra grana, falta grana, mas tem essa vantagem de que você não tem, quem é que vai me demitir, entende? Eu posso escrever com 80, 90 anos, entende? Só que a grande parte da sociedade vive um sistema de pressão em cima da idade, e as pessoas estão cada vez mais ativas e sendo ejetadas do seu trabalho. Então, esse cara, que é o meu personagem, o Antônio, o cara é um motorista barra guarda-costas, que foi preparado ao longo de 30 anos, na mesma família em São Paulo, de uns milionários, e o cara simplesmente, de uma hora para a outra, chega a uma conclusão que ele está velho já, com 62 anos, imagina, está velho para fazer a função dele, e o cara aí, junto a isso, acontece o problema da filha dele na Amazônia. Então, ele bota toda a habilidade que ele aprendeu ao longo dos 30 anos, pela causa de salvar a filha dele. E aí, a gente tem esse instrumental, que seria um instrumental da violência, um instrumental aliado a uma causa progressista, para você dizer, que acaba transformando a coisa de uma outra forma. É porque a gente vai vendo o choque de gerações mesmo, que é essa coisa dele, ele ir atrás dessa filha, a gente vendo que a filha está em outro time, ela é de uma ONG que defende, que trabalha contra os madeireiros ilegais, e ele ainda é o cara mais cascudo, o cara que acredita, tanto que ele dedicou a vida inteira para essa família, trabalhando, nunca estava nos aniversários da menina, nunca estava nos encontros familiares, tudo em função de que ele acreditava que aquilo ali era o dever dele. Uma hora para a outra, ele é jetado, como se fosse só, só passa no departamento pessoal. Então, tem um pouco disso. Junta isso a questão daquele... Eu comecei essa história com aquela notícia de um carregamento de IP que foi exportado para os Estados Unidos com aparência legal, que, na verdade, é uma coisa que acontece muito, infelizmente, na Amazônia, que é notas frias e tudo, só que era tão frio e tão absurdo que lá nos Estados Unidos não deixaram entrar o carregamento de IP. Então, eu sempre parto de alguma coisa real para transformar na dramaturgia, numa narrativa de ficção. E aí, esse é o ponto de partida do Cães da Amazônia. Bom, além dessa questão que você trouxeste dos elementos que estão no audiovisual, tem a própria questão da narrativa, que ela é bem imagética também. Você pode estar lendo e estar imaginando cenas também. Isso também traz do próprio cinema também. A narrativa está muito em cima de ganchos, que é do roteiro. Eu a vida inteira escrevi roteiro. Então, ela vem muito em cima disso. Você vai acompanhando uma coisa que acontece, que engata na outra, que engata na outra. E, assim, é um jeito do leitor... Eu digo, esse livro não tem pretensões de ser além de entretenimento mesmo, que a pessoa consiga entrar nessa história de ação, porém, dentro desse entretenimento, tem denúncias que vão sendo colocadas ao longo de todo, desde o etarismo até essa questão da Amazônia, porque é inacreditável. O pouco que eu consegui chegar é impressionante, porque a gente pensa assim, não, é o desmatamento ilegal. Ilegal, ainda mais nos últimos quatro anos, foram ilegal, com toda uma aparência legal e muita, muita corrupção em cima. Bom, esse é o Cães da Amazônia, editora Cidadel, que a gente pode encontrar pelo www.cidadel.com.br e por as livrarias aí por todo o Brasil. Mas, a gente falou bastante sobre cinema e o Paulo também tem mais produtos audiovisuais a serem lançados em breve. Então, Paulo, vamos pular rapidinho aqui para o audiovisual para te dar algumas notícias aí sobre as tuas produções, sobre os novos filmes? Vamos lá. A gente acabou de rodar um longa chamado Ainda Somos os Mesmos, que é uma história que se passa em 1973, no Chile. Foi filmado aqui em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, e foi filmado no Chile também. Esse filme, nós ganhamos o edital de Novo Hamburgo de apoio ao cinema, por isso que foi possível. E é uma história que é quase um spin-off do Em Teu Nome, que é o meu filme que ganhou vários Kikitos em Gramado em 2009. É quase uma continuação dele. E você falou em Belchior, e a música tema é Como Nossos Pais, regravada pelo Teddy, que, por si só, já é uma atração nossa no filme, o Teddy, do nenhum de nós. E a história com os atores, é o Ed Celulare, a Carol Castro, o Lucas Zaffari, a Gabriele Fleck, é uma galera grande, muitos atores de fora. e é uma produção que se fala sobre exatamente a democracia, sobre pessoas lutando pela democracia. Nunca imaginei que o filme fosse ser tão atualizado como está sendo. Tanto que nós somos sérios, nós estamos mudando coisas do final, depois do filme pronto, pelos últimos acontecimentos. Para atualizar, para ficar, porque a história está quase tentando se repetir. E ele está entrando em cartaz em outubro. Outubro, está marcado pela Paris Filmes, que é distribuidora para outubro, pode mudar para um mês antes, um mês depois. E, para a gente encerrar, tem mais um outro lançamento? Tem um infantil, um fanto-juvenil, que eu rodo a partir de... Já estamos em pré-produção, a gente roda a partir da próxima semana, que chama Bebel, com a Julia Benite, que foi a garotinha que fez a Mônica no cinema. E todo rodado aqui em Porto Alegre, que é uma história de uma garota cadeirante, que vai para uma escola e vira líder daquela escola, na questão ambiental e tudo. É bem interessante. Então, mais trabalhos aí com a assinatura do Paulo Nascimento vindo e a caminho. Paulo, obrigado pela tua presença aí. Parabéns aí pelos trabalhos aí. E até a próxima a gente volta a falar sobre isso. Temos que voltar aqui para os outros assuntos. Certo? Até a próxima. A Estação Cultura segue com a primeira participação da banda, os latino-americanos, já que falamos em Belchior, falamos pelas músicas do Belchior, eles que se apresentam na quinta-feira lá no projeto Ocidente Acústico, lá no Bar Ocidente. Então, a gente já ouve música agora. Um, dois, três, quatro. Eu estou... Estou muito cansado do peso da minha cabeça Desses dez anos passados, presentes, vividos Entre o sonho e o som Eu estou muito cansado de não poder, de não poder falar palavras Sobre essas coisas sem jeito que eu trago no peito E que eu acho tão bom Quero uma balada nova Falando de produtos, de coisas assim De manhã e de rua, de ti e de mim Um cara tão sentimental Quero a sessão de cinema Para beijar a menina e levar a saudade na camisa Toda suja de batom Quero a sessão de batom Quero a sessão de cinema Quero a sessão de cinema Para beijar a menina e levar a saudade na camisa Toda suja de batom Quero a sessão de cinema Para beijar a menina e levar a saudade na camisa Toda suja de batom Muito bem, no segundo bloco tem mais latino-americanos E a gente conversa sobre o show que acontece no Ocidente Acústico Nesta quinta-feira Agora nós vamos te dar uma dica bem bacana De artes visuais Até o dia 9 de fevereiro Fica em cartaz no V744 Ateliê A exposição Desvio Provas Confere aí Eu pesquiso o que constrói essa imagem Pois são sistemas simbólicos Que resultam nessa imagem E provas Desvio esse nome Porque aqui é um pouco fruto E também parte desse processo Uma ressignificação sobre a imagem Precisamente de 16 retratos Numa pesquisa ao longo de 20 anos De Helena Martins Costa Sobre arquivos, garimpados, espólios Álbuns ou feiras de antiguidade Foi uma busca muito grande de imagens Que passam por processos São imagens quase risórias Porque são imagens que são descartadas Vão parar em feiras Brics Já em processo de desaparição Porque, enfim Imagens que não servem mais Eu coleto essas imagens E vou pensar fotografia O retrato fotográfico A partir desse estudo E aqui é já uma parte quase final Que é uma seleção Que são as provas Para ver se a imagem é na escala real Porque uma imagem começa assim Muito pequena Que é digitalizada Que é trabalhada Então, e a ideia é uma extração Uma identificação de tipologias Nas fotos em escala humana E um questionamento do corpo No enquadramento da imagem E do espectador no espaço da mostra O trabalho começa justamente Quando encontro algumas fotos Nessa minha busca De construção desse arquivo Que tinham essas imagens Que as pessoas estavam nessa coisa Meio pose de torre de pisa E aquilo me chamou muito a atenção Daí eu fui estudar mais Ela é relacionada A construção da perspectiva linear Que foi desenvolvida Na Renascença italiana E que pressupõe um ponto de vista Um observador Ela é uma ilusão de realidade Mas ela tem uma construção geométrica Está ligada à matemática E se a gente não tiver esse observador Que está fotografando Ou que está olhando Para essa paisagem Se ele não estiver no ponto certo Da construção matemática Que é o olho do observador Ligado ao ponto de fuga Ela dá errado Agora a gente vai para um rápido intervalo E na volta tem mais música Com os latino-americanos Tocando o Belchior E a gente conversa com eles Obviamente É um instante só E a gente já está de volta E a gente vai para um rápido intervalo 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 Eu não estou interessado em nenhuma teoria Nenhuma fantasia, nem num algo mais Mentira pro meu rosto, ouba ouba ou melodia Para acompanhar vocês nos sonhos matinais Eu não estou interessado em nenhuma teoria Essas coisas do Oriente, romances, astrais A minha alucinação é suportar o dia-a-dia E meu delirio é experiência com coisas boas Um preto, um pobre, um estudante Uma mulher sozinha, ludismo, autocicletas Pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite Revolvem cheiro a cachorro e os humilhados do parque Com os seus jornais Carneiros, mesa, trabalho Dependendo do seu amor e nossa vida Cumprindo o seu do meu dever E dependendo do seu amor e nossa vida Eu não estou interessado em nenhuma teoria Nenhuma fantasia, nem num algo mais Longe um papeta de terror Que a laranja mecânica anuncia Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Estação Cultura de hoje está recebendo A banda Os Latino-Americanos Que faz releituras do repertório Do cearense Belchior Desde 2016 E se apresenta na quinta-feira No projeto Ocidente Acústico Alina João Teles com Oswaldo Aranha Um projeto que está comemorando Os seus 25 anos Sobre o comando do rei magro Márcio Ventura E aqui conosco, rapaziada Lico Silveira Uma das vozes incansáveis da noite Porto Alegrense Assim como o rei magro Um dos produtores incansáveis Se juntando para fazer Mais uma noite bacana Lá no Ocidente Bom, queria que você falasse um pouquinho Desse repertório A gente está vendo aqui Uma versão de vocês mais acústica Mas o show lá Funciona de outra maneira Né, Lico? Tudo bem? Boa tarde, primeiramente É, Grilo Prazer sempre estar aqui Falando contigo Cara A formação é uma banda De rock and roll mesmo São duas guitarras Baixo, bateria E a estreia Foi justamente no projeto Do rei magro Foi o Segunda Maluca Foi isso, né Eu não me lembro se era o acidente É porque era uma opinião, né Uma noite fria de junho Maravilhosa Esse projeto do rei magro É sensacional Mas aí o Segunda Maluca Era o outro projeto Aquele que já não existe mais Já não existe Infelizmente Poderia ter de novo, né O Acidente Acústico Segue nas quintas-feiras E a Segunda Maluca Que acontecia nas segundas Já não existe mais Mas é isso Assim, pra quem espera A gente faz releituras Das canções do Belchior A gente faz uma roupagem Mistura jazz Com rock Com blues Com reggae É bem diferente Dos arranjos originais Pra quem ainda não viu o show Pois é, essa é uma das características De vocês, né Cara A ideia Desde o início do projeto Não foi fazer cover de Belchior E sim Dar uma atualizada Na musicalidade do Belchior E também trazer a musicalidade De vocês Os integrantes da banda, né Sim, a nossa ideia Sempre foi Vamos manter as melodias Mas rearranjar as canções Como se fossem nossas É um trabalho autoral Bem dizer, né Porque é um trabalho De interpretação Que a gente tem feito Muitos arranjos A maioria dos arranjos Feitos pelo Vini Pelo Thiago E por aí E um trabalho Que começou ainda Com o Belchior Ainda vivo Andando Exatamente Andando, sumindo E reaparecendo pontualmente Em momentos Pelo Rio Grande do Sul Pelo Uruguai Naquele momento Foi uma viagem Na estreia A gente falava Brincando com a manhã Imagina se o homem aparece aí Pra ver o nosso show Que havia boazes Que ele estava em Porto Alegre No fim Ele estava em Santa Cruz do Sul Pertinho aqui E acabou falecendo Por ali E a obra do Belchior Por toda essa questão Aparece, desaparece Todas as polêmicas Acabou tendo uma retomada Mas não só por isso Nesse momento também É muito importante Pensar um pouco Sobre a obra do Belchior E principalmente Do que é a obra do Belchior Sobre o que fala A importância Do momento político Naquele momento E o quanto ela é importante Nesse momento também A gente até Eu estava falando Outro dia com o Tonho E ele falou Cara Vocês cantam O Belchior Não precisa falar mais nada Tá ligado Porque Dentro do conceito atual Do país E Até do mundo Acho que agora Vai melhorar a coisa Espero que sim A gente leva fé Mas do jeito que estava Não estava dando Estava terrível Esse ato agora Domingo Contra a democracia Os caras tem que ser punidos O Belchior fala disso O tempo todo A literatura É política É amor Mas de uma forma Muito contundente Muito forte Eu acho que a poesia Do Belchior Acho que o grande forte dele É a poesia É uma coisa muito Atemporal E isso que faz O grande compositor E o grande artista Se é atemporal Um dos discos Mais revolucionários Do Brasil O pessoal coloca Como o disco Alucinação A gente faz Basicamente Quase todo Alucinação O Homem no Seu Tempo E alguma coisa Lá do Motoglodge Tem espaço Além dos grandes sucessos Para aquelas músicas Mais Mais obscuras Que não estão Que o pessoal Não conhece Mas são pescadas Também por vocês Para ser colocadas Nesse repertório A gente A gente toca muito Lá do B Porque foi feito Um trabalho de pesquisa Em cima também Da obra dele Para ver o que A gente podia fazer Que condizaria Com o trabalho todo E aí Tipo Voz da América Que é uma música Que é totalmente Lá do B Obscura Do Homem no Seu Tempo A gente faz ela E por incrível Que pareça A galera conhece E canta junto Eu achei que ia ser Um lado B É uma televisão Assim A Funa Que nunca tocou Na rádio A música nunca tocou Em rádio A gente fez a pesquisa Ela nunca foi Uma música radiofônica E fala sobre o Condor Abrindo as asas Sobre a América Latina Trazendo a liberdade Que é o pássaro Da liberdade Da América dos Andes E é muito lindo A gente chega Eu praticamente choro Quando eu estou cantando Com a banda inteira É emocionante Toda vez que a gente Faz esse show E então prova também Que tem muita gente Que conhece o repertório Que escuta muito bem O que vai no show de vocês Mesmo vocês tocando Reinterpretando as músicas Sacando o quanto É bacana também A reinterpretação de vocês Então vale também Dar um toque aqui Sobre a banda também Que o vocal Voz é o Lico Silveira O Marcelo Celoca Na guitarra O Vini Cordeiro No baixo O Thiago Souza Na guitarra E o Rodrigo Maciá É isso aí? Não, não Quem é que vai Na bateria agora? O Daniel O Daniel na bateria Pô, mandaram o release E o Daniel Daniel Carvalho Daniel Carvalho Na bateria Por isso que veio aqui Com muita interrogação A bateria Diretamente de Alagoas Diretamente de Alagoas Para Porto Alegre Para Porto Alegre Então tá Essa é a escalação Essa era a escalação antiga Agora a escalação nova Foi atualizada Para o pessoal curtir Nesta quinta-feira Lá no Bar Ocidente A partir das 22 horas 21h30 21h30 No Bar Ocidente Ali também O pessoal pode adquirir Ingressos pelo Simpla www.simpla.com.br Simpla com Y Também chegando na hora O pessoal também Encontra ingressos ali Para o Ocidente Acústico Que tá comemorando Seus 25 anos De projeto ali Gurizada Obrigado pela presença de vocês Diga rapidinho E pra quem quiser A gente vai fazer uma promo share Na nossa página Tiago fala aí No Instagram da banda Chega lá Que logo mais vai estar lá Só compartilhar E cruzar os dedos E curtir na faixa Lá com nós Tá e aí Qual é que é o Arroba Latinoamericanos Como é que funciona Qual é a faixa Arroba Os Latinoamericanos Sem hífen Tudo junto Arroba Os Latinoamericanos Passa lá E também Chegou no finalzinho Aqui do Estação Cultura Perto das 6h30 A gente começou É perto das 6h30 Tu pode conferir também Aí passando Na nossa página Lá do Nossa página Nosso canal Da TVE E conferindo O programa da Íntegra E se tá perto das 10h30 Porque a gente tem Uma representação As 10h30 Aí sim Tu vai lá na página E confere A gente encerra O Estação Cultura Com um pouco mais Da música Do Belchior Na interpretação Da banda Os Latinoamericanos E amanhã A gente tá de volta Com mais informação Arte, diversidade E música Aqui pelo canal Digital Da TVE E também Pelo nosso site Certo? Então amanhã Às 6h Estamos de volta Fiquem todos bem Com saúde Tranquilos E um pouco mais De música do Belchior Com vocês Um, dois, três E... Presentemente eu posso me considerar Um sujeito de sorte Que apesar de muito moço Que sinto o céu E sobe forte E tem comigo pensado E Deus é brasileiro E anda do meu lado Assim já não posso sofrer No ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro No ano passado Eu morri Mas esse ano Eu não morro No ano passado Eu morri Mas esse ano Eu não morro Presentemente eu posso me considerar Antes